Então, gente, terceira parte da nossa aulinha aqui dessa bonequinha, risco da Cris Oliveira, tá? E a gente tá dando continuidade aqui, são três partes, essa é a última parte, a gente vai tá fazendo as flores e dando os acabamentos finais aqui, tá? Vamos fazer o preenchimento desse laço, vou usar a cor branca e cinza, tá? Pra tá fazendo o preenchimento aí, tá bom? Então, pincel macio, eu vou começar preenchendo aqui a ponta da fita, ó. Tá? Com o branco. Você já aproveita e já deixa aquele like aí pra tá me ajudando, me fala de que cidade você está assistindo, se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Ó, uma isquinha do cinza, eu venho aqui, ó, abaixo do laço, ó, e coloco a sombra aqui. Tá? Bem facinho, muito facinho. Aqui também, ó, posso colocar um pouquinho. Tá? Vamos agora estar preenchendo aqui, ó. Vamos preencher essa fita toda até chegar aqui na frente, tá? Preencher a fita até aqui, próximo ao laço, aí eu venho com o cinza e eu vou colocar uma sombra aqui, ó. Puxando pra lá, ó. Pega um pouquinho do cinza e venho aqui, gente, ó. Nessa ponta, bem pouquinho, tá, ó. E aqui também eu faço a marcação aqui, como se tivesse uma dobra aqui na fita. Certo? Eu vou lavar meu pincel pra tirar o excesso de cinza. Pegar mais branco aqui. E aí, a gente vai tá fazendo o laço agora, ó. Essa outra fita aqui também, ó. Preencho. Cinza aqui, ó, na lateral e aqui também. Tá? Até aqui tudo muito fácil, né, gente? Ó, vamos preencher agora o laço. Ó, preencho do lado. Preencho do outro. Essa bonequinha é pra iniciantes, tá, gente? Aqui. Venho com o cinza aqui, ó. Puxo. Pra colocar uma sombrinha. Venho com o cinza aqui, ó, por baixo, ó. Tá? Com um pouquinho do branco aqui, ó. Ó. Acabo de fazer. Cinza nesta parte. Puxo pra cima. Venho com o branco de cá. Trabalho o branco. Aqui. Cinza. Branco do outro lado. Tá? E tá pronto aí o nosso laço, tá? Agora, você pode estampar. Pra ficar bem bonito aí. Agora, a gente vai focar nas flores e depois a gente dá o acabamento final. Tá bom? Gente, pras bochechas aí, eu vou tá usando rosa chá. Aqui, ó. E um pincel pituar. Se você não tiver o pincel pituar, pode ser o pincel de cerda amarela mesmo. Daquele do cabo amarelo, de cerda durinha assim. Só que o pincel tem que tá seco, tá? Ó. Vou mostrar. Venho com o pincel. Ó. Pego um pouquinho de tinta. Venho na minha mão ou no paninho. Tiro todo o excesso e eu venho na bochechinha aqui, ó. Não forço, tá? Com a mão bem leve. A cerda do pincel quase não encosta no tecido. Ó. Viu que já marcou lá? Pronto. Bem rápido, bem fácil. E agora, Agora, as flores, tá? É... Como a Jordana tá iniciando, é... Tem um pouco de dificuldade aí. Pra ela não ter muita dificuldade pra fazer as flores, a gente vai pegar um pincel pequeno. Tá? E vamos fazer as folhas. Pras folhas, eu vou usar o verde oliva. Tá? Mas pode ser qualquer verde que vocês tiverem. O que eu vou começar primeiro? Eu vou preencher todas as folhas. Só preencher com verde oliva. Você vai dar pausa aí no vídeo e vai preenchendo todas as folhas. Ó. Folhas todas preenchidas. Vou dar um zoom aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. Tá? As folhas todas preenchidas, gente, vocês podem vir com o branco, tá? Aí tem que fazer isso com um pouquinho de rapidez pro branco ele não ficar muito branco. É, eu vou pegar, ó, tinta de um lado só do pincel, ó. E vou vir em todas as folhas fazendo um tracinho de visão, ó. Repare que a hora que eu esfrego o meu pincel, o branco ele se torna verde, um tom de verde mais claro. É justamente o que eu quero aqui. Ó. Tá? Aí você vai, ó, pode de um lado você fazer, ó, esfumar, ó. Ó. Aí é só fazer as folhinhas, tá? Ó, pode pegar mais branco, puxar um pouquinho. Só pra dar um pouquinho de volume nas folhas. Essas folhas são tão pequenininhas, gente, que... É melhor focar nas rosinhas. Ó. Ó, posso pegar a tinta de um lado só do pincel, ó, e fazer a voltinha aqui também, ó. Fica parecendo que a folhinha tá dobrada, ó. Pega a tinta de um lado só, ó. Ó. Aí você vai vir assim na lateral, ó. Que aí aparece que a folhinha fica dobrada, tá? Já que você tá com o verde aí, ó, você pode pegar, ó... Tinta verde de um lado só, ó. E fazer uns... Uns galhinhos no arranjo, tá? Essa parte aqui, gente, é a gosto de cada um. Você faz de acordo com o seu gosto. Tá bom? Aí aqui você pode tá puxando, ó... Os caulezinho das flores, ó. Passando aqui por baixo do braço dela. Por isso que eu pedi pra você estar colocando essa... Esse sepia aqui, ó. Pra fazer um fundinho aqui pra você vir colocando. Ó. Não precisa ser retinho, pode fazer uns mais tortinhos, tá? Aí com o próprio verde, esse meu verde, ele é um pouco diluído, ó. Eu posso vir acrescentando algumas folhinhas. Ó. É só acrescentar, gente. Aí vocês trabalham. Tá? Coloca mais folhinha. Usa o clareador pra te ajudar também, tá? Bosta bastante folhinha pro galhinho ficar bem cheio, bem volumosinho. Ó. Com o clareador, a folhinha fica mais clarinha. Ó. Tá? Agora nós vamos pras rosas, gente. Finalmente, né? Com as rosas, nós vamos tá fazendo o preenchimento. Eu acho mais fácil trabalhar com um tom mais escuro, tá? Aí, gente, assim. Ó. Eu vou passar clareador. Por que que eu vou passar clareador? Pra vocês trabalhar, a gente trabalhar com mais calma na rosa, tá? O clareador vai me ajudar aqui a manter o tecido úmido pra gente tá fazendo o efeito que a gente quer. E vou trabalhar com um tom mais escurinho aqui, que eu acho mais fácil de tá fazendo as rosinhas com um tom mais escuro, tá? Mesmo que eu queira uma boneca delicadinha aqui, tá? Você pode usar o rosa escuro, tá? Ou então, o púrpuro. Eu achei foi o púrpuro aqui. Então, eu vou fazer com o púrpuro, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer de tudo é preencher... Ó. A rosa. Mas eu vou preencher uma por uma. Passei clareador e agora fiz o preenchimento, tá? Você vai pegar aí seu pincel menorzinho que você tiver, de cerdinhas duras, tá? E vai vir com o branco, com a tinta ainda úmida, tá? Ó. E aqui a gente vai fazer, ó. A boca da rosa, a gente vai marcar, ó. Aquele copinho, ó. Com o movimento de vai e vem do pincel, ó. Tá? Tinta de um lado só, e aí eu venho, ó. Ó. Vou puxando, porque esse branco, ele vai ficar rosa. Por isso que eu acho que é mais fácil de vocês estar fazendo, ó. Só puxar. Já tem as... Os lugar das pétalas, ó. Ó. Sempre puxando pro centro. Aqui, ó. Só dá uma esfumadinha. Viu? Temos uma mini rosinha bem facinho de fazer. Tá? Essa é básica mesmo. Agora vamos pra próxima. Ó. Vamos fazer essa aqui que tá por baixo. Essa ela é bem grandona. clareador. Clareador. Venho com... Púrpura. Tinta de um lado só. Tinta de um lado só. A gente vai fazer essa parte aqui, ó. É uma rosa maiorzinha, então não faça muito pequenininho isso aqui, ó. Olha. Olha o tamanho da vírgula que eu fiz. Tá? Pode trabalhar bem aqui, ó. Tinta de um lado só. Pegando um pouquinho a tinta, ó. Uma vírgula pra cá. Outra vírgula pra lá. Ó. Tem uma vírgula abaixo de outra vírgula. Uma pra cá. Outra pra cá. Olha. Só vírgula, gente. Sempre levando para a parte central aqui. Ó. Quando eu esfumo... Ó. Posso fazer aqui, ó. Três. Eu falo três ondinhas, tá? Que é a boca da rosa. Eu até esqueci de fazer nessa daqui, ó. Viu? Muito básica. Agora, vamos fazer as outras duas, que é pra... Pra vocês pegarem o jeito. Ó. Clareador. Vamos fazer essa aqui que tá por baixo. Tá? Pôrcura. Certo? Pincel menor. Branco de um lado só. A gente vai vir marcando o copo aqui, ó. Faço o movimento, ó. Várias vezes, pra não ficar muito branco. Certo? De um lado só, a gente vai começar a fazer nas vírgulas. Uma vírgula pra cá. Outra pra lá. Ó. Uma de cá. Outra de lá. Agora, essa daqui, ó. Já vou puxar mais pro centro aqui. Ó. Já puxo aqui pra baixo essa, ó. Essa pétala aqui tá muito embaixo. Então, só uma iluminadinha. Tá? Agora, vamos fazer as três ondinhas aqui da boca da rosa, ó. Aqui dentro, se quiser colocar com pincel filete mais uns, uns risquinhos também pode, tá? Quanto mais cheia de pétala ela ficar, mais bonitinha elas vão ficando. Agora, vamos lá. Clareador. Aqui, gente, tô fazendo bem grosseiramente pro vídeo não ficar muito longo, tá? Você aí preencha com calma. Pra você não perder o desenho. Ó. Essa parte que chamam de copo. Ó. Agora, vamos começar a cortar, ó. Uma vírgula, duas vírgulas. Ó. Posso colocar aqui dentro um pouco. Uma de lado. A outra do outro. Ó. Essas rosinhas são boas pra treinar, tá, gente? Ó. Agora, vamos fazer aqui o copo, ó. Três ondinhas. Dou uma esfumadinha. Pronto. Nossa rosinha básica tá pronta. Viu como é fácil? Fácil, simplesinha, né? Agora, a gente vai finalizar o cabelo aqui, tá? O cabelo, a gente vai precisar do preto aí pra gente finalizar. Vou dar uma olhada. Aqui, gente, ó. Deu uma ajeitada aí na câmera. Tinta de um lado só. Eu tô usando o da Condor, né? Ó, vou dar uma retocada aqui na franjinha dela. Com o pincel fino, ó. Vocês usem um filete, tá? Eu gosto de usar esse aqui. E eu venho, ó, puxando aí uns risquinhos, tá? De cá também, ó. Solta uns fizinhos. Você puxa o que você quiser. Ó. Tá, eu gosto de puxar bastante, que eu acho um charme esses cabelinhos assim, esvoaçantes. Tá bom? Bem fininho, bem delicadinho, com movimento, tá? Com movimento. Agora, gente, a gente vai tá iluminando o cabelo com o pincel seco, tá? E com outro tom de azul. Só um minutinho que eu vou procurar um azul aqui. Ó, azul caribe, pincel seco. Tô usando o pincel pequeno aqui, vocês podem usar o filete. Ó, eu vou fazer traços bem fininho. Ó, no mesmo sentido da trança. Eu gosto de dar esse charme, depois que a pintura tá seca. Mas se você não quiser, pode deixar, tá? Se tiver iniciando aí, tiver com medo. Tá? Não precisa ser muito, ó. Pega daqui de cima, ó. Tá? Puxa uns fios, pode vir na franja também, ó. E dá uma iluminada. Pincel em pé, tinta de um lado só. Já tá bom. Aí agora, a gente vai com o pincel filete. O preto diluído, tá? Seu preto tem que tá mais molinho, não pode tá demais, não. Só um pouquinho. Ó. Peguei o preto, eu vou vincar, ó. Fazer os cílios aqui, ó. Tá? Três bem delicadinho, bem pequenininho. Certo? Com o cabo do pincel. Você vai pegar o branco. Cabo do pincel. Vamos por bem aqui, ó. O brinquinho dela aí. Tá? A orelha ficou por baixo do cabelo e o brinquinho dela aí. Certo? Agora, gente, a gente vai pegar com o cabo do pincel mesmo e vamos colocar bolinhas aqui. Vocês podem estampar ou não. Eu vou colocar algumas bolinhas, ó. Ó. Três bolinhas juntas. Ó. Posso fazer duas aqui. Sempre pegando mais tinta, tá? Ó. Não precisa fazer muito junto, não. Aqui você determina quantas bolinhas você quer fazer, onde você quer fazer e aí por diante. Assim, tá, gente? Bem simplesinho. Se quiser fazer no chapéu, pode fazer. No chapéu, gente, eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou fazer, na verdade, na blusinha dela que eu vou fazer aqui e aí vocês caprichem em casa, tá? Com a tinta branca, sua tinta branca tem que tá um pouquinho diluída. Tá? Tô usando um pincel filete aqui, ele é um pouco mais grossinho e eu vou fazer aqui, ó. Eu venho, ó, em toda a volta, tá, gente? Bem delicadinho. O meu aqui não ficou delicadinho, porque o meu pincel tá grosso. Ó. Vem fazendo ondinhas em toda a volta aqui. Então, ficou assim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, mais algum detalhe, pode acrescentar, tá? Eu vou postar daqui a pouco um outro vídeo, tá bom? De um trabalhinho que eu fiz com essa boneca, usando o vermelho. E aí, vocês dão uma olhada pra vocês verem como vocês podem estar caprichando aí, certo? Obrigada por assistir o vídeo. Não se esqueça de deixar um like, de curtir e de se inscrever aí. Até a próxima.